Chega mais, chega mais galera, vamos começando mais um vídeo de testando os vídeos virais aqui no Minecraft Hoje vamos testar os vídeos virais pra ver se eles funcionam ou não no Minecraft, beleza? Então ó, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa muito like Se você precisa estar inscrito e continuar ativado pra você receber todos os vídeos novos, beleza? Então, vamos que vamos e bora testar os vídeos virais de Minecraft Bora ver como é que vai ser esse aí, galera! Vocês estão me vendo bem perto agora, hein mano? Primeira vez, mano Olha só, ele colocou uma água e... Beleza, tranquilo, nada demais Nada demaiszinho, mano Hum, colocou água Tranquilo, Nelson E vai colocar água ali no caldeirão E vai pegar água e vai colocar, mano É uma água infinita com apenas um balde d'água É isso mesmo? É isso mesmo, galera? Cara, como assim, mano? Como assim? Olha só, deixa eu pegar aqui, é... Água, óbvio, né galera? Caldron, que é o caldeirão aqui E também vamos pegar o balde, que é a butter... Que é esse... Como é que é o negócio de água, cara? Como é que é o copo? Ah, tá aqui Essa aqui, ó... Vamos precisar do copo sem nada Que tá aqui, ó... Glass bottle, beleza? Vou fazer um buracozinho aqui, ó... Vou até colocar no survival, beleza? Vou colocar o negocinho aqui e vou... Colocar água Beleza, se eu pegar aqui, ó... Não pega nada, eu tô apertando aqui, galera, ó... Não vai Se eu apertar aqui, ó... Ele acaba a água, né? Então, ó... Colocou aqui... Na verdade, a gente vai ter que pegar aqui... Colocar... Aqui... Certo? É assim mesmo? Calma... Ah, não! Você vai colocar aqui... Bota água aqui, ó... Ah, ele enche e não sai a água... Beleza, aí coloca... Um... Dois... E três... Aí pega de novo... Ah, mano! Para com isso! Para com isso, mano! É infinito! É infinito! Olha isso! Mano! É incrível! Você consegue fazer com apenas uma água... Você consegue fazer quinhentas e milhares e milhares... E até, ó... Até não ter mais, ó... Até não ter mais espaço, galera! Olha isso! Mano! Insano demais! Insano demais! Dá certo! Funciona, galera! Próxima aqui, galera! Hum... Dandelion... Tá, colocou... Juntou tudo ali... E colocou no três... Calma aí! Deixa eu ver direitinho, galera! Como é que ele fez isso aqui, mano? Olha só! Ele colocou o Dandelion ali de boa... E fez... Um negócio... E... Fez um negócio insano de colocar... Vários... É... É... Bora ver! Bora testar isso aqui, galera! Só lembrar como é que ele fez direitinho aqui, ó... Não, ele fez uma sopa, só que ele colocou o Dandelion... Tá, ok! Vamos ver, galera! Vê se isso aqui tá funcionando mesmo! Cara, fui confuso! É estranho! É estranho! O Craft Nelson... E vamos pegar aqui também o negócio que ele usou... Que é o Dandelion... Que é o Dente de Leones... E também, galera... Ele pegou... Os Mushroom... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, galera... É... Esse Mushroom aqui, ó... Mushroom... É... Isso daqui... E isso daqui... E também colocou o pote... Lá de... Aqui, ó... A pau... Ok? Vamos colocar aqui e... Um... Dois... E aí vai fazer a sopa! Normal! Ele pegou o Dandelion, galera... E colocou aqui... Não... Não... Suspício existiu! Olha isso, galera! Deixa eu colocar aqui no Survival... E... Vou tomar... Como é que eu tomo? Não dá pra tomar, não? Oxi! Não dá pra comer ele? Como assim, cara? No Criativo... No Criativo dá! No Criativo dá pra comer... Ah, porque eu tô sem fome! Beleza! O que aconteceu? O que aconteceu comigo? Pera aí! Deixa eu... Deixa eu ficar no... No Survival, galera! Deixa eu andar aqui pra ver se eu consigo ficar com fome! Aí! Fiquei com fome, galera! Deixa eu ver! Agora, estou no Survival e... Apareceu alguma coisa ali, mas eu não sei o que aconteceu, cara! Ah, mano! Eu não sei o que acontece com isso aqui, cara! Suspício alguma coisa! Mano, que coisa estranha! Ó, suspi... Steel... Push! Ah, tá aqui! Tá aqui! Rabbit! Não! Não é isso! Mano, que loucura! Nem aparece aqui no Craft, cara! Que lo... Que doideira! Que doideira, mano! Deixa eu ver essa daí, galera! Holding a Fury make you fall slowly! Segurar uma pênalti faz ir mais lento! E também... Calma aí! Calma aí! Deixa eu ver! Rapidão aqui! Ah, deixa eu olhar direitinho! E segurar Magma Cream te deixa nadar na lava! Apenas... Truques para Minecraft iniciantes! Cara! Isso não me parece nada real! Bem aqui em cima, bora fazer o seguinte! Vou colocar no... Na verdade, calma! Preciso pegar primeiro a pena, né? A pena, a pena! Que pena! Ok! Deixa eu ver aqui, ó! Ah, cadê a pena aqui, galera? Deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui agora! E ele falou... Se a gente pegasse ela... A gente... Tá aqui, ó! A gente conseguiria... Não! Não leva dano! Beleza! E 3, 2, 1... E foi! E... Então... Não deu certo, não! Ele falou que se a gente segurasse o Magma Cream... Ah... O choro do Magma, a gente não ia levar dano de lava! Tá bom? Se ele tá falando, né, galera? Se ele falou que a gente não vai levar dano de lava... Então, ó... Vou até colocar aqui no Survival... E a gente vai lá pro... Lá pra lava, que tem bem ali... A gente vai ver se isso aqui funciona mesmo, não... Ou não! Vamos lá! 3, 2, 1... E... Não dá pra danar na lava! Sai! Olha! Que mentiroso! Era tudo clickbait, cara! Que mentiroso, mano! Mas eu tô aqui para revelar pra vocês como é que faz isso, né, galera? Então, ó... Vai fazer o seguinte... Barra GameMod... Não, Barra GameMod não! Barra GiveLevy... Você vai dar um Comand Block, beleza? E bora colocar esse comando que tá aqui lá na minha tela que eu vou escrever pra vocês, ó... Effect GiveArrobaP, beleza? E anota direitinho pra vocês conseguirem fazer aí no seu Minecraft também, beleza? Selected Item, beleza? Aí ele vai selecionar o item. Que o item que ele vai selecionar é do ID... Dois pontos... Minecraft... Dois pontos... Feeder. Escreve direitinho, tá, galera? Não vai errar o nome, não, mano. Até eu tô olhando aqui também pra ver se eu não erro, galera. Minecraft Slow Fallen. Ok? 1, 10. Galera, agora sim, você... Ó... Sempre ativo e repetir, beleza? Se eu tiver lá em cima e cair, galera, ó... Cair de boa... Opa! É... Cair de boa, não vai ter Slow Fallen, beleza? Mas se eu tiver segurando uma Feeder... Ó, Feeder... Que é a plantinha aqui, ó... Quando eu cair, ó... Olha isso, cara! No Survival também funciona, ó... Mano, incrível. Você fica com o Slow Fallen só de ficar com ele na mão, galera. E se você não tiver, ó... Você só fica de boa. Se eu tiver com o Slow... Na mão, ó... Ela dá o Slow Fallen. Legal! Legal isso, cara! E você pode até colocar... É... Aquela de outro jeito que ele falou do Magma Cube, mano. Do Magma Screen, na verdade, né? Olha só, você pode vir aqui... E trocar... Peraí que eu tô no Survival... Você pode trocar isso aqui, ó... Por... Ah... Minecraft Fire Resistance, beleza? E aqui você... Ao invés de Feeder... Você coloca... Magma... Cream. Eu acho que é desse jeito, galera. Deixa eu ver... Magma... É... Magma Cream. Se eu tiver aqui, ó... Colocar em cima dele... Ele vai me dar Fire Resistance. Vou colocar aqui no Survival... Beleza? E vou ati... E vou clicar... E vou ficar com ele na mão, ó... Olha isso! E você pode fazer isso com qualquer item, mano. Melhor isso, cara. Você pode fazer isso com qualquer item. Beleza. Legal, legal. Gostei, mano. Bora ver essa daqui, ó... Mano, o que que é isso? O cara fez o circuito ali... Colocou o circuito pra ficar em loop. Ok. E depois... Ó... O cara vai ficar toda hora. Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Ela não cai, a areia não cai Que mentira Não, não, olha isso, galera Olha isso Que mentira, mano É bem simples de fazer, galera, então bora fazer assim, ó Vamos colocar o Stick Piston aqui Dar dois de espaço, colocar outro E a gente vai, ó Colocando aqui Pra ligar todos eles, ó Primeiro vai ter que ligar um Depois vai ligar o outro Se eu ativar aqui, ó, vai ativar um Se eu ligar aqui, vai ativar o outro Beleza, bem aqui a gente vai fazer um loop Bem, bem rapidinho, ó Tira, opa, pera Tira e coloca, vai ficar desse jeito aqui, galera Se eu ativar o primeiro Olha só Vai ficar desse jeito Todo rápido, né, galera Tá, já tem aqui a areia Mas ela não tá bugada ainda, se eu vim aqui, ó Ela vai cair, ok Então, vamos colocar a areia de novo E vamos ligar o outro lado Foi Já foi Será que bugou? Vamos ver se bugou, galera Olha isso Bugou Caraca, mano Mentira Olha que doideira Mano do céu E se eu ficar aqui, ó Pera aí Mano Olha isso Eu quase não se mexo Mano Que maravilhoso Isso aqui é incrível Uma areia que tá toda bugada E ela nem consegue cair, cara Tá tão rápido que nem consegue cair Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu fazer o seguinte aqui, galera, ó Eu vou subir aqui, ó O que acontece? Ah Uh Quase Olha isso Que loucura, cara Que loucura Gostei Negócio Próximo Aprovado Mano Ok, ok Craft Nelson Colocou Brick Pintou de branco Foi iron ingote Depois Pintou de amarelo Deu gold ingote Depois de gold ingote Pintou de preto E fez a netherite Mano Essa é a pior mentira De todas No Minecraft, cara Não era nem Bom estar testando esse negócio Com vocês, galera Pelo amor de Deus Como é que pode? Como é que pode? Uma craft... Ah, mano Pera aí Eu vou testar Mas é tipo assim Só por desencar Beleza? Ok Vamos pegar aqui a white die Beleza? White Ok Vou até pegar o gold também Mas só pra deixar aqui de lado E o black Tá bom? Black die Aqui, ó Vamos colocar o primeiro A brick E o white die É óbvio que não vai funcionar, mano Não vai funcionar Se o primeiro não funcionou O próximo é óbvio que não vai funcionar, galera Olha só Mano Não tem jeito Não tem jeito Isso aí é datapack, tá, galera? Isso aí é datapack, mano Então não vai confiando em tudo que vocês veem na internet, não Pelo amor de Deus, cara Manda brasa Bora pra mais uma Olha Ele colocou Ah... Hum O que é isso? Uou! Mas como é que ele fez isso, cara? Como ele fez isso? Mano Agora você tem que me ensinar, cara Galera Se eu falar pra vocês Que é até bem simples, mano Cara É real Olha só Eu vou fazer Eu vou colocar Eu vou tirar esses blocos daqui Tá bom? E vou pegar esse bloco daqui Vou colocar um pistão Certo? Com slime Aqui, ó E eu vou pegar Um slime também Beleza? Pega o slime Coloca ele aqui em cima E você vai colocar, galera Uma... Deixa eu ver o nome dela Oi... Ah! A mostand Ok? Vai pegar a mostand Vai pegar isso aqui também E a cabeça de creeper Ou... É... De zumbi, na verdade A cabeça de zumbi Porque, obviamente Ele vai ficar lá embaixo, né? Vai colocar o zumbi Vai colocar... Ah... O negocinho aqui E depois você vai subir aqui, tá, galera? Eu tô fazendo desse tamanho Porque eu tô no mundo flat Se eu for mais baixo Eu não tenho mais mundo pra colocar, né, mano? Então você vai fazer um pouquinho mais alto aqui Ok? Deixa eu fazer assim, ó Eu acho que tem que ser dessa segunda camada Mas agora você vai vir aqui E vai colocar a redstone Ok? Pega a redstone aqui, ó Bonitinha E vai juntando aqui, ó Vem, bonitona Aí... Calma, calma Assim, ó Aí, subiu Aí coloca mais uma aqui, ó Subiu aqui também E... Beleza Pronto É isso, cara Pode tirar esse lugar daqui, ó Ele vai ficar bem no limite, galera Vai colocar agora soul sand Beleza E depois eu vou pegar a pedra Que é essa pedra daqui, ó Beleza Só que eu quero pegar, galera Eu quero pegar... É... Como é que é o nome? Slab Eu quero pegar essa slab daqui, ó Pronto Tranquilo Vou colocar aqui a soul sand E essa soul sand aqui você vai colocar aqui em cima Só que, galera Você vai vir E vai colocar um pistão aqui Só pra descer Ah... Opa Aqui, ó Só pra descer A soul sand Beleza Colocou aqui a soul sand Beleza Desceu Ela ficou desse jeito aqui Certo? E depois você pode vir fechando aqui Bonitão 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 Coloca agora A... A slab Cadê a slab? Cadê a slab que eu peguei? Oxi, sumiu, mano Slabzinho aqui, ó E pronto Meio que já acabou, ó Bota duas aqui Bota uma aqui E outra aqui Tem um negocinho preto aqui, tá, galera? Mas Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Como funciona Se eu colocar aqui a slab Olha só Slab não A pressuriprate Era pra funcionar Ai, meu Deus O que eu fiz de errado aqui, cara? Aê, boa Pode pegar aqui, ó Colocar desse lado Agora acho que vai, hein, ó Eita Pegou Subiu Foi tudo, mano Era pra ir mais devagarzinho E ele subiu Foi tudo Calma Deixa eu ver Ai, ficou aqui, mano Pera aí Pera aí Pera aí, mano O que que aconteceu aqui, Levi? Eu não sei Eu não sei o que aconteceu aqui, não, cara Ó, vamos colocar aqui o pistão de novo Vamos ativar E vamos fechar aqui, ó Mano, ele saiu voando O zumbi saiu voando, cara Aê, foi, ó Olha que doideira Fazer uma vez e pronto Não era pra acontecer isso, não Mas Ok, ok Se liga nessa aí, galera Olha só o que que ele vai fazer, mano Galera É uma das coisas mais incríveis Que você pode fazer Em seu Minecraft Mano Se você tem a oportunidade de fazer isso Faça Porque é muito da hora Olha só Ele vai colocar Uma Uma cama ali E vai liberar o village Tá de noite Então o village vai querer dormir Aqui, ó Ele fica preso, cara Ele não consegue Entrar na casa É incrível Eu não vou nem usar uma vila, galera Eu vou fazer melhor Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou usar uma casa de vidro Tá? Eu não vou fazer muito grande A casa de vidro, tá? É só pra caber a cama mesmo Aqui, ó Aqui já tá bom Aí vou usar uma cama aqui dentro Beleza? Aqui, ó Camazinha bonitinha Pra ele ver que a cama tá aqui dentro E depois eu vou fechar aqui, ó De um jeito Que só fique isso aqui aberto Beleza? Aí, ó Galera Olha só isso aqui, mano Vou fechar aqui também Pra ele não... Beleza? Aqui, ó Tranquilo Ele pode passar aqui dentro e dormir Beleza? Claro que pode Eu vou até fazer maior, mano Pra não acontecer nada demais Aqui, ó Pronto, beleza Tudo de boa Mano, o tamanho tá ideal Pra ele passar, né? Tranquilo Tranquilo Agora eu vou usar esse bloco aqui Pra fazer o pistão Pra ele conseguir ver o pistão, cara Ó Tá aqui o pistão Vou colocar um vidro Porque o vidro não vai quebrar E eu vou fazer o seguinte Eu vou usar É... Redstone E o apressor de plate Aí Quando ele pisar na apressor de plate, cara Se liga o que vai acontecer, mano Vai ser o apressor de bem aqui, ó Bem aqui, mano Pronto Acabou Aí, ó Vou colocar um village Óbvio, né? Um villagezinho aqui, ó E colocar de noite Barra Time set Night Opa Night Foi Village Opa Ele vai botar Ele vai pra outra cama Vou tirar todas as camas daqui, galera Vou tirar todas as camas que tem aqui, galera Ó Aí, ó Ih, village Ih, village Que que é isso, mano? Entra aí, cara Rapidão, mano Olha, ele percebeu Ele parou, mano Ele tá quase entrando, mano Que isso Olha, ó Ele não consegue, mano É, village É isso, cara É isso, mano E ele vai ficar aí Infinita Olha, ele quase conseguiu de novo Mas não dá, galera Infelizmente, o village está preso aí E é com ele que a gente vai terminando o vídeo por aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se tá no canal Se inscreve no sininho Vou indo nessa Até a próxima Fui! 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 Fui!